Salve, muito boa noite. Nós de novo aqui no Frente a Frente, falando de política. Agora o Supremo retoma ali de novo a importância da política e recomeça a julgar os casos Lava Jato na semana que vem. Já está marcada a decisão da segunda turma sobre a presidente do PT, a senadora Glaise Hoffmann. Será a segunda a ser julgada na Lava Jato das Excelências, a Lava Jato de quem tem foro privilegiado e por isso vai ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, quarta-feira, segunda. O primeiro caso foi o deputado Nelson Meurer, que foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão. Nós estamos aqui hoje no Frente a Frente com o deputado Roberto de Lucena. Ele está no segundo mandato, é do Podemos de São Paulo. Ele é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Olha que é uma comissão importante, viu? Porque a função básica do Congresso Nacional é exatamente fiscalizar o executivo. Deputado Roberto de Lucena, a gente aprende, teoricamente, que a função do deputado é fiscalizar o legislativo. A gente só vê ali os deputados, o executivo, a gente só vê os deputados cruzando ali a Praça dos Três Poderes, de pires nas mãos, esperando alguma benesse do Palácio do Planalto. Até quando isso, hein? O sistema, Zé Maria, ele está comprometido. Você sabe que eu defendo uma reformulação, inclusive, via uma nova Constituinte. Acho que nós precisamos discutir o sistema, enfim. O sistema, como assim, o sistema eleitoral, o sistema de relacionamentos entre os poderes. Nós precisamos fazer uma reforma política de verdade. Eu entendo que uma reforma política de verdade, ela precisa ser feita por um Congresso convocado para isso. Pessoas especializadas que possam trazer a contribuição da sociedade e que venham ainda com aquele cheiro do povo. Sem possibilidade de reeleição. Alguns defendem... Sem a possibilidade de reeleição. Só para fazer a Constituinte e pronto. Perfeitamente. Agora, eu não condeno esse movimento que você há pouco falou, desse deputado, desse parlamentar, que vai até os ministérios, que vai até o Palácio do Planalto buscar recursos para atender a sua base. Até porque você tem um orçamento da União, um orçamento federal, de 3,4, 3,5 trilhões de reais. E esse orçamento é votado no macro. Quando o deputado vem da sua base, ele vem trazendo as demandas que somente ele, somente quem pisa naquele chão, quem vai atravessar aquela ponte que não tem, não existe mais, quem está caminhando por aquelas ruas esburacadas, quem convive com o povo nas filas dos prontos-socorros, dos hospitais, é que pode, de fato, trazer. Porque o Poder Central, como funciona hoje? Toda arrecadação, a grande parte desse bolo é concentrada no Poder Central, é concentrada no governo federal. Uma pequena parte retorna para os estados, uma pequena parte menor ainda para os municípios, que é onde está a base, é onde as pessoas vivem e é para onde nós estamos cada vez mais transferindo responsabilidades. Então, quando esse deputado vai fazer essa interlocução com o governo... O senhor falando isso, dá a ideia de que parte mais importante fica aqui em Brasília, mas para Brasília. Fica aqui, mas apenas a definição, não é? A definição, mas você concentra, você represa esses recursos e eles são geridos pelo governo maior, pelo governo federal. Agora, você está transferindo cada vez mais as responsabilidades para o município. A educação, a iluminação recentemente, os resíduos sólidos, você está transferindo responsabilidades. E não está transferindo recursos. Não está transferindo recursos. Então, tinha que ter uma distribuição mais equânime aí dos recursos. Agora, essa distribuição hoje, ela não é possível. Quando você pega o orçamento que nós praticamos em 2017, você vai perceber que nós aplicamos 47% desse orçamento com pagamento à dívida pública. Você vai ver que nós aplicamos 24%, 25% desse orçamento com a nossa previdência. Quanto sobra para investimento? É pouco mais de... Chega a 2%. Chega a 2%. O Brasil está com capacidade de investimento zero. Então, nós precisamos... E vai continuar assim, não é? Vai continuar assim. Agora, nós precisamos rever o pacto federativo. Nós precisamos rediscutir com os municípios as suas responsabilidades. E isso tudo passa pelo que eu disse a princípio. Olha só, tem uma pergunta aqui de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Muito obrigado. Eu conheço. Um abraço para o nosso povo e Santo Antônio de Jesus. É o Patrício que faz a pergunta. Boa noite, deputado. O senhor concorda com este salário de vocês, muito exorbitante, ainda com tantas regalias, para não fazer nada para o povo? O senhor vê que o Patrício meio que traduz uma ideia geral. Então, Patrício, você, na verdade, quando fala, você representa muito bem o pensamento de grande parte da sociedade, da população brasileira. Qual é o salário, deputado? De um deputado? É o teto do funcionalismo público. R$ 3.740. Certo. Agora. Isso é bruto, não é? Bruto. É bruto, ainda desconto. Certo. Agora, eu, por exemplo, não posso ser colocado, e não sou eu apenas, na conta daqueles que eventualmente não fazem nada. Até porque eu nem concordo muito. Não concordo com isso. O deputado trabalha, trabalha muito. Certo. É preciso que nós tenhamos... Mas o senhor queria congelar o salário. É preciso que nós tenhamos o discernimento de separarmos o joio do trigo, em todos os sentidos, porque o joio e o trigo existem em todos os aspectos, em todas as frentes da sociedade, na família, na igreja, em todos os lugares. Dizem que na imprensa também tem. A gente separa o joio do trigo e publica o joio. Veja, eu fui considerado pela imprensa, inclusive, o deputado mais atuante do Estado de São Paulo, o quinto mais atuante do Brasil. Eu tenho mais de 500 proposições legislativas, estou entre os mais assíduos da Casa. E um desses projetos que eu propus exatamente era o congelamento dos salários de todos os políticos por cinco anos, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Muitas pessoas me perguntaram, mas congelar o salário alto, por que não reduzir? Porque a gente come um boi em bife, a gente não sobe uma escadaria de um pulo, tem que ir aos poucos. E nesse momento, o mais adequado, exatamente, em função, inclusive, dessa crise, era que a classe política, cortando na carne, pudesse minimamente fazer um congelamento. Agora, deputado, tem outras perguntas aqui, Emílson Nunes Costa, do Rio de Janeiro, muito boa noite, Emílson, obrigada pela sua participação. Ele quer saber, deputado, a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a aplicação da lei do voto impresso foi um ativismo descarado por não ser baseado em argumentos constitucionais que tem aflorado perigosos sentimentos populares. A Câmara vai ficar silente? Olha, eu lamento aqui a decisão do nosso Judiciário. Havia uma previsão, já, com bastante antecedência, para a aplicação desta lei que nós votamos há dois, três anos atrás. Agora, na verdade, o Judiciário não se preparou para isso. É lamentável que nós tenhamos que ir para mais uma eleição com essa fragilidade. Sobram relatórios, sobram denúncias que apontam para a insegurança que o nosso sistema de votação, através das urnas eletrônicas, tem. Sobram. Então, o voto impresso, ele nos daria, já nessa eleição, uma certa tranquilidade de que nós poderíamos fazer o monitoramento do resultado da eleição e evitar eventuais fraudes. Isso eu tenho a lamentar. Está acontecendo, nesse momento, uma discussão na Câmara dos Deputados, que é liderada pelo presidente Rodrigo Maia e, provavelmente, a Câmara haverá de se manifestar nos próximos dias. E aqui ainda tem uma complementação aqui da pergunta do Emílson. A gente quer saber, caso as eleições presidenciais sejam decididas por uma margem muito pequena, diferença de votos, não havendo voto impresso, a suspeição de fraude poderá gerar um perigoso distúrbio social, não conferindo legitimidade ao vencedor? Eu concordo. Deputado, pelo menos em tese, se nós imaginarmos um cenário como esse, você tem razão nas suas colocações. Deputado, tem mais uma pergunta aqui do Marcos de Maceió. Obrigado, Marcos. Ele, boa noite, gostaria de saber se, em vez de melhorar os controles, não seria melhorar fazer as punições, fazer punições reais, diz ele aqui, como exemplo. Então, em vez de fazer os controles, punições. É Marcos, não é? É. As duas coisas. Marcos, meu abraço para você e para todo o nosso povo de Alagoas. Eu sou filho de Alagoana, de Palmeira dos Índios. Eu discordo de você, respeitosamente. Eu acho que nós temos leis que sobram, nós temos hoje muito detalhadas, muito detalhadas dentro do arcabouço legal as punições e não entendo que nós estejamos reticentes em relação a isso, até porque tivemos aí a conquista, a vitória da possibilidade da prisão em segunda instância, que embora isso divida as opiniões no mundo jurídico e acadêmico, na prática, para esse momento que o Brasil está vivendo, isso é muito adequado. Agora, eu entendo que nós precisamos, cada vez mais, investir no aperfeiçoamento de instrumentos de controle, de prevenção e, sobretudo, de conscientização da sociedade e possibilitar, como a Denise falou, que essa sociedade tem acesso, porque não adianta nós termos instrumentos de transparência, se esses instrumentos têm, como que em forma de armadilhas, dificuldades para que o cidadão não possa, o cidadão simples, comum, lendo as informações, não tenha compreensão exata dos dados. Eu acho que leis nós temos bastante, eu acho que punição nós já temos absolutamente bem definidas e acho que agora nós, nessa transição, precisamos fortalecer as instituições que têm autonomia, que têm independência, que fazem investigação, que fazem apuração, que fazem o julgamento e nós, ao mesmo tempo, temos que trabalhar a prevenção para evitarmos que situações como as que nós temos assistido, inclusive em São Paulo, possam acontecer. O Antônio de Curitiba está dizendo que, obrigado, Antônio, é exatamente sobre isso, ele falando da condição do povo brasileiro e tal, e de banimento de políticos. Isso está crescendo demais, veio essa história de intervenção militar, que é um palavrão. Como é que eu vejo esse tipo de reação na sociedade? Antônio, eu vejo, você tem razão, Zé Maria, eu vejo como sendo uma mostragem do que nós temos no país. Como eu disse, o ódio não somente à política, mas aos políticos, e não somente aos políticos, mas à política. Mas aqui não tem jeito de viver, sem política é a barbárie. É, o problema que você não tem é o que colocar no lugar da política. Então, nós temos um sistema político, que é um sistema de representação. A não ser que nós tomemos a decisão de mudar, nós vamos ser monarquistas. Então, nós vamos trazer de volta a monarquia. Mas, de qualquer maneira... Certo? Vamos trazer de volta a monarquia. Não, então nós queremos aqui um sistema, um regime totalitarista. É, mas a classe política está muito desacreditada, né, deputado? E com razão. Como fazer para recuperar essa credibilidade? Com razão. Então, agora, se nós não vamos ser uma monarquia e se nós não vamos ser uma ditadura de qualquer espécie, se o melhor modelo para nós, e eu tenho convicção de que esse é o Estado Democrático de Direito, é a República, então nós não temos alternativa. Nós precisamos melhorar a nossa representação a partir da melhora da própria sociedade, porque a cada quatro anos, bem ou mal, nós temos a oportunidade, enquanto sociedade, de irmos às urnas e escolhermos os nossos representantes. Então, melhorando a sociedade, melhorando a educação, que é a base para a transição, é a base para a transformação, que nós precisamos garantir ao Brasil do futuro, nós estaremos também melhorando a condição de que essa sociedade escolha melhor os seus representantes. O Ronaldo, lá de Minas Gerais, obrigado, Ronaldo. Faz uma observação aqui interessante, né, porque se fala tão pouco da reforma tributária, a reforma que ele próprio diz aqui, proposta pelo deputado Luiz Carlos Auli. O deputado Luiz Carlos Auli é o relator da reforma tributária, ele é do PSDB, do Paraná, e parece que acabou o assunto, né? Olha, esse ano eu não vejo o ambiente, pelo menos até a eleição, eu não vejo o ambiente que nós discutimos. Essa legislatura dificilmente vai discutir reforma tributária e reforma fiscal. E eu entendo que ela é... Já acabou, não discute mais nada de polêmica. Eu entendo que nós temos que ter a discussão da reforma tributária e fiscal como um ponto de partida da próxima legislatura, do próximo Congresso Nacional. Precisa a reforma política fazer já essa questão de desempenho? Primeiro porque o Brasil, como eu disse, não tem capacidade de investimento. Ele precisa atrair investimento da iniciativa privada. Esse investimento precisa ter segurança jurídica, segurança legal. Então, nós precisamos retirar o peso de sobre a costa da sociedade, os ombros da sociedade, que trabalha quase cinco meses por ano para pagar os impostos. Nós precisamos trazer investimento e esses investimentos só virão com segurança legal, com segurança jurídica. Por isso é importante nós pensarmos essa reforma, discutirmos e aprovarmos. E essa proposta que o Raul tem defendido, ela é muito equilibrada, ela é muito ajuizada. Eu entendo que muito moderna e pode ser uma resposta para o país. Ok, nós vamos para o nosso último intervalo. Eu convido você a participar do nosso programa, mandando as suas perguntas para 17996473337. Repetindo, 17996473337. Aguardamos a sua participação também pelo meu Twitter, arroba Danny Rottenberg, que aparece aí no rodapé da sua telinha, ou arroba José M. Trindade. Voltamos em dois minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto